Seria errado dizer que estava balançando de um lado para o outro. Na verdade, estava balançando intensamente. Esse quarto estava balançando de um lado para o outro. A agitação é bastante irregular. Justo quando você pensa que é uma série de pequenos tremores, de repente, tremia novamente. E toda vez que isso acontecia, tinha que me equilibrar com o meu pé. Eu não conseguia ficar de pé, mas para mim era reconfortante. Eu nunca pensei que não saber o que iria acontecer pudesse ser tão divertido. Me sentia muito animado. What the fuck? Mas eu tenho certeza que ficarei entediado com esse sentimento cedo ou tarde. Isso era o que se esperava. De mim, uma pessoa amada pelo talento, detectar regularidades e irregularidades não seria complicado. Ah, que chato. What the... Ah! Você gosta de barcos? What the fuck, Nagito? Do outro lado da sala eu ouvi uma voz. Ah! Dirigia-se claramente para mim. Você parecia estar se divertindo. Então eu comecei a presumir. What the fuck, cara? Que você gosta de navios. Certo? Navios? Ah, isso mesmo. Eu já entendi. Então isso é um navio? Você só percebeu isso agora? Isso... Realmente é tão engraçado assim. Não! What the heck? Como que... Ei! Se você quiser... Gostaria de conversar um pouco. O silêncio estava acabando comigo. Num piscar de olhos... Percebi sua verdadeira personalidade. Essa confiança e sorriso amigável. Mas por debaixo daquela pele fina... Eu pude detectar um odor obsceno e repugnante. Como uma espécie de lodo podre. De uma maneira sensata, claro. What the fuck, cara? Como eu devo dizer? Era um cheiro característico para aqueles que já estavam acabados. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Nagito Comaida. Enfim... Sorte minha. Já passou algum tempo desde que alguém esteve disposto a falar comigo. Então dividir uma sala com uma pessoa, sim. Sim. Com certeza eu sou muito sortudo. Sortudo? What? O que está acontecendo? Então esse é o seu talento. Que talento chato. Um talento chato, hã? Bem... É exatamente isso. Mas para alguém que acabei de conhecer me dizer isso tão diretamente... Isso porque... Eu também tenho sorte. O... Espera! Sem chances! Hã? Eu até possuo um talento tão chato quanto a sorte. É um Makoto! Possui, hã? Isso acabou de despertar meu interesse de verdade. Quem é você? Eu não acredito. É óbvio que você também é da Hope Speak Academy, certo? Então você é um de nós. É um Makoto, não é? Meu Deus, me diz que eu... Ah... Mas isso é estranho. Essa é a primeira vez que eu te vejo. Ai, meu Deus. Ei, você pode me dizer por que você está aqui? E como você acabou aqui? Diz pra ele, Makoto! Fala, cara! Ai, que tédio. É o Makoto mesmo. Ah, desculpe. Muitas vezes me dizem que eu sou péssimo em conversar. Você não. Esse... Mundo? What? Hã? Esse mundo está... Cheio de pessoas chatas. Esse não é o Makoto que eu conheço. Pera lá, dá licença. Pessoas que não têm talento se unem e oprimem aqueles que possuem talento. Mesmo sabendo que eles são insignificantes... Eles não tentam reconhecer seus verdadeiros superiores. Eles estão profundamente desesperados para arrastá-los ao seu nível. E por causa desses bastardos... Esse mundo chegou a um impasse. Esse mundo... Parou de evoluir. Que... Tédio. Esse não é o Makoto. Não tem como esse ser o Makoto. Bem... O mundo é moldado pela vontade da maioria, afinal. Faz sentido que eles se inclinem para aqueles que não têm talento. É por isso que estamos nessa situação, afinal. Ah... Será que... Isso tem alguma coisa a ver com o motivo de você estar aqui também? Pessoas chatas não fazem contribuições para o mundo. Assim como um mero grão de areia. É por isso que meus professores me ensinaram que um certo grau de seleção deve ser realizado. Professores? Parece que eles tinham grandes expectativas em você. Certo? Isso é completamente diferente de mim. Mas... O que você planeja? Agora que acabou assim... Não há nada que você possa fazer, não é? Ouça bem. Usar pessoas também é um talento. Agora é minha vez de usar essa pessoa da mesma maneira que ela me usou no passado. What the... Esse não é o meu Big Mac, cara. Que isso? Ele... Essa pessoa... Você está falando sobre a Super Colegial Desespero. Sem chance. A Junko? Não tem como esse seu Makoto e... Mas como? Quer dizer... Ela já não está... Tenho isso comigo? What? A contribuição que essa pessoa deixou para mim. Mesmo agora... Ela repousa no meu bolso. Não sei do que você está falando. Ha! Com certeza eu sou muito sortudo. Não posso acreditar que estou falando com alguém tão incrível como você. What the... What the fuck? Sem chance dessa... Essa é a mão da Junko? Não! Não é possível. Como? É a mesma mão que estava no Mookroll. Aliás, na Mookroll. Isso não... Isso não faz o menor sentido. Como esse cara... Ele sempre teve essa mão? O que que significa? Eu... Eu estou em choque. Então... Eu poderei vê-la novamente. Posso ver aquela pessoa que eu odeio com cada fibra do meu corpo? Isso não é possível, cara. Isso não é mesmo possível. E dessa vez... Serei capaz de matá-la... A pessoa que eu tanto odeio. Odeia? Então... Me explica sobre essa sua mão. Desde quando você tem essa mão, cara? Ah... Ah... Isso... No fim desse seu curativo... É a mão de uma mulher. Não é? Ah... 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 Meu Deus do céu, cara. Não é incrível. Eu não consigo movê-la, é claro. Quer dizer... Essa não é minha mão, afinal de contas. Mas... Até mesmo agora... Ela ainda não apodreceu. E... Talvez isso signifique que essa mão está se tornando uma comigo. Não é incrível. Eu consegui me tornar um com a Super Colegial Desespero. A minha maior inimiga. Entendi. Então você saqueou o corpo. Você é realmente uma pessoa chata. What the fuck, cara? Quem é que está falando com o Nagto? Ah... Não me entenda mal. Eu só a vejo como minha inimiga. Porque ela é minha arqui-inimiga. Porque eu a odeio muito. É... Foi por isso que eu peguei o poder dela. E por isso que eu... Espera... Hã? Eu... Eu... Eu a odeio. Hum... Que interessante. Hã? Meu Deus. Ele ficou maluco, cara. Nagto... What the fuck? O que que houve com ele? Ah... Olhe pela janela. Finalmente, estamos aqui. Você está começando a ver também. Certo. Essa... É a ilha de Abelwalk. Não é... Não é emocionante. Eu me pergunto... O que vai acontecer quando chegarmos lá? O que vai acontecer? Eu já posso prever o que vai acontecer. Como é? Eu já sei porque... Eu sou amado pelo talento. What the fuck? Mas... Não importa o que aconteça. Não é problema meu. Não vou poder participar do que está por vir. Quem é que está falando, cara? Não é o Nagto. Aliás, não é o Hajime. Nem o Makoto. Hã? É sério? Eu realmente não entendo mais. Acho que nós temos que nos separar por um tempo. Isso é decepcionante. Parece que estávamos finalmente nos dando bem. Ei... Eu vou poder te ver novamente. Não é o motivo para nos encontrarmos novamente. Afinal... Você é chato. Seu talento. Seus pensamentos. Toda a sua existência é chata para mim. What? Como assim, cara? O que está acontecendo? Acho que eu não posso fazer nada sobre isso. Não é? Ah! What the... Ah! Tá bom. Ok. Hajime, reticências. Hã? O que... O que é isso? O... Essa é a... É uma... É uma... Porta? Hã? Hã? Uma porta? Hã? Hã? Por que tem uma porta aqui? Onde é que eu estou? Hã? Como... foi que eu cheguei aqui? Para onde eu... devo ir? Hã? Não, não brinca A gente está aqui mesmo É a Hope's Peak Isso não é Uma sala de aula Mas, mesmo assim É uma sala de aula muito estranha Por que eu estou Em um lugar como esse? Eu entrei na antiga ruína com todo mundo E cheguei a um lugar Que parecia ser uma corte E então Algo Algo não parece estar certo Não sei por que eu estou aqui É como se não houvesse ligação entre o local que eu estava e esse aqui A mesma coisa aconteceu Quando estávamos todos reunidos naquela sala de aula Pouco antes de chegarmos à Ilha de Abelrock Mas Que lugar é esse? É algum local Da Ilha de Abelrock? Não, Rajme É o que eu estou pensando Ahem, ahem Testamento, testamento Mark Jack 1, 2 Este é o teste do sistema de broadcast de escola Eu não acredito Estou aqui? Pode todo mundo ouvir? Ok, bem, então Bem-vindo à HopeSpeak Academy, vocês Neste momento Eu vou explicar o exames de graduação para vocês Eu não acredito Então, por favor, se assemble no gimnasio imediatamente Estamos em Dananopal 1 de novo O início de Dananopal 1 Ele falou isso mesmo? Sim, ele com certeza disse Bem-vindo à HopeSpeak Academy Mas Por que esse lugar seria A HopeSpeak? E não é só isso O que é esse tal de Exame de graduação? Mas os assassinatos finalmente vão acabar? Eu espero que sim Como eu não admiti sobre esse tipo de coisa, mas Bom Em teoria, os assassinatos só estão para começar Se esse daqui é o início de Dananopal 1 E muita coisa pela frente, mas Que raio isso? Meu Deus, é realmente aqui Até o corredor não parece ser de uma escola? Que lugar é esse? Pelo menos Não parece ser uma escola normal Com certeza é mentira Não tem como esse lugar Ser a HopeSpeak Academy Esse lugar assustador é A HopeSpeak que eu admirei por tanto tempo Esse lugar provavelmente é um prédio que o Monokuma fez para nos assustar Assim como a casa maluca Não, não é Claro, com certeza só pode ser isso Não, não é Monokuma disse Para irmos ao ginásio, certo? Então eu vou E esclarecerei tudo isso de uma vez por todas Não, não vai Vencendo o Monokuma Ele só vai dar mais segredos para a gente Mas O que diabos está acontecendo aqui? Eu não consigo acessar essas portas Estão Meu Deus A gente realmente está nesse prédio de novo Está tudo bugado, cara Essa porta não está mais Eu não consigo acessar ela de qualquer jeito Que estranho Cara, que bizarro Eu Dá uma certa nostalgia Mais ou menos Devemos uma nostalgia ruim De lembrar de Tudo o que aconteceu aqui, cara Isso é horrível O ginásio é aqui, certo? Tudo bem Eu vou entrar agora Algo pode estar me esperando Mas eu não irei recuar novamente Então Me preparei mentalmente Para ganhar coragem E abrir a porta cautelosamente Ai, meu Deus Não estava Preparado para o que estava A minha frente Do outro lado da porta Ah É só um ginásio Não tem nada de errado Aqui parece ser um ginásio normal Ah, por isso que Meu Deus Eu não estou aqui Eu não estou aqui Damn right Fui o rico Que bom estar todo mundo aqui Oi, Rajme Você ouviu o anúncio e veio aqui também Eles não são uma ilusão Que ótimo Ai, eu sou tão feliz Ei, ah O que vocês acham disso tudo? O Monocuma disse que esse lugar era Hope's Peak, certo? É, ele disse Por mais loucura que isso seja Eu acho que é verdade Isso Não pode ser possível Mas eu acabei de dizer que eu acho que é verdade Você está certa Não importa de que maneira você olhe É impossível Mas eu acabei de dizer que eu acho que é verdade Olá Como vocês estão se sentindo? Voltarem para a Hope's Peak Academy Você Ei, onde estamos? Onde você nos trancou dessa vez? Eu estou chocado Acabei de dizer que vocês estão no Hope's Peak Academy Não tem como isso ser verdade Eu não duvidaria Ah, mas é Quer dizer Com certeza essa é a Hope's Peak Academy Bem, pelo menos é o que restou dela O que? Hã? O que restou dela? Ele roubou minha fala de novo, Rajme Hã? Já não te disse isso antes? Infelizmente a Hope's Peak caiu em ruínas Você está falando sério sobre isso? Mas já entrou em ruínas, né? Só pode ser isso Mas é claro que caiu em ruínas Quer dizer Eles estavam fazendo as coisas que mereciam ser arruinadas O que você quer dizer com isso? Hum, de qualquer maneira Estou bem desapontado Tive todo esse trabalho para trazer vocês para a Hope's Peak E vocês nem sentem surpresos ou nostálgicos Ah, bem Não é como se eu fizesse isso por vocês Mesmo que vocês não sintam nostálgicos Tenho certeza que alguém está sentindo nostalgia agora Alguém? Chega com essa besteira Apenas eu cheguei logo a sua explicação Mas você nos trouxe, seu bastardo Embora eu não tenha certeza das minhas memórias Acredito que nós entramos na ruína antiga e... Isso significa... Que eu fiz esta Hope's Peak Academy Entre a porta da ruína e a parte interna da ruína O que você quer dizer com entre? O que você quer dizer com fiz? Muitas perguntas Poucas respostas Meu Deus Suas mentes se queixam É só por isso que pode se desfazer pelo conhecimento? Ah! Muito bom Tudo bem Ter pressa para o exame de graduação Mas é da minha natureza proporcionar um pouco de entretenimento Você está planejando fazer alguma coisa e não está? Não é nada com o que você deva se preocupar Não será algo que coloque seus vírus em risco ou algo assim? É apenas um simples exame de graduação Então, o que é esse exame de graduação? Bem, como diretor, estou com opiniões divididas, sabe? Por um lado, eu sou muito feliz que vocês finalmente vão se formar Mas por outro, estou preocupada se vão conseguir ficar bem no mundo É por isso que eu estou pensando em contar a vocês como é o mundo lá fora Antes de tomar uma decisão Se vocês quiserem deixar a ida de Abriwalk Ou ficar aqui A gente obviamente vai sair Não tem como continuar nesse lugar infernal Que chatice Apenas deixa eu escolher logo de uma vez Vamos escolher logo agora, pessoal Ah, você não pode fazer isso O protagonista ainda não chegou Eu estou aqui Protagonista Significa que vocês são meros coadjuvantes Então, chega de reclamações Se apresse e comece logo a investigar sobre o mundo lá fora O que você quer dizer? Eu espalhei por toda a Robespinkacar Meus materiais de pesquisa necessários para a sua investigação Bem, acho que isso não precisa ser dito, mas Toda a informação é verídica E não tem como conter mentiras Caso contrário, o protagonista vai me odiar Então, façam o favor de se esforçar ao máximo durante a sua exploração E como eu de costume Depois de nos deixar com suas palavras enigmáticas O Monokuma desapareceu Mesmo que o cenário tivesse mudado Mesmo que os assassinatos tenham acabado Ele ainda era o mesmo de sempre O que está acontecendo? Mundo do lado de fora? Protagonista? Prazer, Sônia Sou eu De alguma forma Tenho um mau pressentimento sobre tudo isso Eu também Tipo, ele continuou insistindo que esse lugar era a Robespink Academy Mas é, Kazuhishi Meu Deus Mas... Isso é impossível, certo? Como poderíamos voltar a Robespink a partir de uma ilha tropical? Isso Isso é impossível Não, gente Mas nós estamos Não, havia um lugar para Robespink Academy existir na ilha de Aberwalk A gente entrou na ruína que é a... Eu disse que eu queria voltar Mas eu não quero voltar pra um lugar sinistro como esse Ah... Gente, eu tô sem palavras Eles... O que significa isso? Tantas coisas que eu não entendi Aconteceram na ilha Esse prédio É realmente a Robespink Academy What the fuck? Essa... É a Robespink Academy Que eu tenho admirado Há tanto tempo O que diabos está acontecendo aqui? Ah... Ela... Ah, eu não vou... Eu não sei, cara Eu já tô desacreditada De tentar explicar Danganronpa Droga, por que isso tá acontecendo? Por que? Finalmente eu pude frequentar a Robespink Academy E... Finalmente pensei que ficaria confiante em mim mesmo Ajme Você sabe que isso nunca ia acontecer, né? Olha pro seu cabelo, cara Mas... Mesmo assim eu... Queria me tornar uma esperança Se é isso que você está pensando Pode ir parando Ouça com atenção Os únicos seres humanos Dignos de se tornarem esperança Possuem talentos E uma forte vontade E... No momento que você nasceu neste mundo Você possui ou não isso? Não tem nada a ver com seu esforço Você deve ser escolhido pela esperança E tornar uma esperança É por isso que... Nada é algo digno de se admirar Ou você está tão cego pela admiração da academia Que você não se notou ainda Você é apenas uma pessoa do curso reserva Que não tinha nenhum talento Um ninguém que esqueceu que era um ninguém Isso é tudo Se eu realmente sou um Zé Ninguém Então... Zé Ninguém Você deveria ter me deixado sozinho Por que eu tenho que passar por algo assim? Ah, Jime Aconteceu alguma coisa? Você está aí parado já há um bom tempo Ah, ah Desculpa Eu estava tendo um flashback na minha cabeça É, agora é hora de ficar viajando aí Desculpa Não é nada Eu não estou entendendo nada, mas... Isso é tudo A menos que eu dê um soco no Molokuma Nada vai ser resolvido Tá tudo bem se eu fizer isso? Ei Enfim... Que diabos é o Molokuma? Ele não faz parte da fundação do futuro, não é? Hum... E mesmo se fizer, então... O que seria essa fundação do futuro? Jesus Mesmo que a Shaki e a Monomi tenham sumido Nossa situação não mudou nem um pouco O que significa que... Que a fundação do futuro não era nossa inimiga Essa é a única possibilidade que eu posso pensar Então eles não são os destruidores de mundos? Então... O Molokuma nos enganou? Não se esqueça De que a fundação do futuro é responsável por nos trancar nessa ilha, certo? E falando nisso Eu acho que a Monomi nunca negou esse fato Ela tem razão Mesmo que eles sejam nossos aliados Talvez não seja só isso Talvez... O Molokuma esteja nos orientando A investigar essas informações Por nós mesmos Seja que disse que... Ela não podia trair a fundação do futuro Mas se ela ainda estivesse viva Com certeza ela teria nos ajudado Não Apenas a presença dela teria sido uma grande ajuda Sim, seria Então... O que devemos fazer? Caramba Bem, isso é óbvio Se vamos sair daqui em segurança Temos que fazer o exame de graduação, certo? Exame de graduação, ó Não sou muito bom em fazer exames Eu detesto aqueles que tem uma agulha Bem, eu acho que é melhor do que ver pessoas morrendo É, eu acho que também é, Acane O Molokuma disse algo sobre uma exploração, não é? E eles não estarão nos pedindo para investigar como se... Tudo bem Eu vou fazer isso Se prepara É Podemos descobrir algo sobre a Hope's Peak E também sobre nós mesmos Não me importa em saber todos os detalhes Se pudermos voltar a nossas vidas normais Então tá tudo bem pra mim Ei Podemos voltar para casa quando isso acabar, não é? Podemos finalmente sair dessa ilha maldita, certo? Ele já tem prometido isso há um bom tempo, Kazuhishi Então nesse caso Vamos todos sair dessa ilha vivos A qualquer custo Claro que sim É Ele tem razão Agora não é hora de lamentar do quão infeliz eu estou Sobre o lugar em que estamos E sobre o que aconteceu com a Hope's Peak Academy Nada disso importa O mais importante é Sair dessa ilha com os outros Nós Sacrificamos tantas vidas para sobreviver Apenas para que pudéssemos fazer isso Não há como pararmos agora Mas É Não gostaria disso mais O Monocuma já deve saber que É isso que estamos pensando Então Por que ele disse isso? De que temos que decidir sozinhos Se queremos ou não Sair da ilha de Abberwalk Tem alguma coisa de errado nisso Só Ele já deveria saber que nunca escolheríamos ficar nessa ilha Então O que vamos fazer? Podemos começar já Mas o que estamos procurando? Nós Apenas temos que investigar esse edifício Estranho? Mesmo assim Não acho que vamos encontrar as respostas Para todas as nossas perguntas Desse maldito prédio Meu Deus Então vou na frente Você já está indo? Que pensamento idiota é esse? Corre na frente Sem ter a mínima cautela Obviamente Ela não está pensando em nada Tudo bem Não haverá mais situações Em que colocaremos nossas vidas em risco Então devemos fazer o nosso melhor também Como dizem Não é assustador Se todo mundo pararem Um sinal verde Se pararmos um sinal verde Nós nunca vamos alcançar nosso objetivo Sônia Ah, que ele já saiu por conta própria Pode ser mais rápido Se nos dividirmos e olharmos por aí também Como a Sônia disse Se não há mais mortes Não temos que nos preocupar Com alguém nos traindo novamente Então Vamos acabar com isso Vamos voltar logo pra casa Eu lembrei que eu deixei o bolo no forno Eu vou na frente Vejo vocês mais tarde Com essas breves palavras Fui o rico Saiu do ginásio Farei o meu melhor Para obter uma pista maravilhosa Que será útil para todos Então Me deem licença Sônia fez uma profunda reverência E saiu do ginásio Ok Senhorita Sônia Senhorita Sônia Por favor Não me deixe Eu vou estar em perigo Se ficar sozinho Meu Deus O Kazuj O Kazuj perseguiu a Sônia Que havia acabado de sair Cara Ele tá muito Meu Deus Eu acho que eu devo me apressar também Começar logo com as investigações Só mais um pouco Só mais um pouco E tudo isso Vai acabar Eu vou poder escapar desse pesadelo E retornar a minha vida cotidiana Habitual e pacífica A única coisa que podemos fazer é Avançar em direção a essa esperança Mesmo que eu não entenda E que muitas coisas horríveis Continuem acontecendo Para o bem de todos aqueles Que não conseguiram chegar tão longe Com certeza eu alcançarei meu objetivo De voltar pra casa É Vamos lá Arraje-me Ahm Tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui Oh Tem um monocoma aqui É um monocoma bugado Ok Eu não sei o que Vou fazer com essas 382 moedas Mas Muito obrigado jogo Será que eu posso usar A máquina daqui Da Hope's Pixel Seria muito engraçado Se eu recebi esses presentes Da Hope's Pixel What? Ahm Eu tenho quase certeza Que eu não estava no Quinto Andar Esse é o mesmo corredor que Esse não é o mesmo corredor Está claramente diferente É Na última vez que eu chequei Não dava Pro Quinto Andar Foi mano Como é que fez isso também Ele está tentando Nos confundir novamente Não sei como ele está fazendo isso Mas Ele continua repetindo Ele é tão persistente Mas eu não vou cair na armadilha dele Não tem como isso Me derrubar É Cara Esse é assustador Ele tem muito poder Ele está realmente no Quinto Andar Ah O que tem pra fazer aqui Nesse Quinto Andar Afinal Tem muita coisa Ah Eu já vejo tudo isso Sônia me ajuda Esse corredor Transmite uma estranha sensação Não acha? Como se Uma parede invisível Tivesse sido erguida Para limitar Os nossos movimentos Ou foi apenas Uma impressão minha Eu sou tão boba Ah Ok Sônia Você está glitchando Na minha tela Eu não quero isso Eu posso vir pra cá Pro laboratório Eita caramba É Matrix Eu acho que não Tá bugada a porta Vamos sair daqui Cara Mas Qual o sentido disso tudo? A porta do dojo Não tá bugada Calma lá O que Nos aguarda Aqui no jojo Aliás Dojo Ah droga Eu tô vendo muito jojo Aqui é Um dojo Está cheio de coisas estranhas Que me fazem pensar Que não há como entrarmos Dentro de uma escola Estarmos dentro de uma escola Talvez seja um erro Esperar que o interior Desse prédio Faça algum sentido É Eu também Pensaria o mesmo Raj Não faz o menor sentido E tem um livro aqui Ah O que é isso? Isso é um mangá? O título da capa dele é Mangá para idiotas A história sobre a Hope Speak Academy Escrito por Monokuma Mangá para idiotas Por que o mangá com um título Tão suspeito Está sendo exposto aqui? Classe Vamos começar com a história primeiro Ler mangá é a terceira melhor maneira De aprender sobre a história Então qual é a primeira? Você me pergunta Isso depende da pessoa Isso nem é uma resposta Depende do que? Então Com isso que eu já imaginava Monokuma foi que fez esse livro Se explica o quão suspeito ele é Eu realmente quero apenas ignorar esse livro Mas Não há como eu fazer isso Tudo bem Eu vou dar uma olhada Só uma olhadinha Olhar para qualquer coisa Que possa ser uma pista Para sair daqui Não importa o que seja Ué Ah Ah Peguei um mangá no chão Comecei a ler as páginas Uma garota de cabelo curto Tons avermelhados Roupa roxa E um urso atrás Cara Isso me lembra muito a Anne De League of Legends Eu não sei vocês Mas Tá bem parecido Cara Enfim É uma introdução da história Da Hope Speak Narrada pela personagem bonitinha Da capa Isso é uma referência Eu acho que não Não faz sentido ser Mas A história começa com uma introdução A Hope Speak A Hope Speak Academy é Uma escola de privilégios Financiada pelo governo Na qual apenas os alunos Mais talentosos do ensino médio Podem entrar Basicamente uma faculdade federal Pum Não é tanto Construída para aumentar a esperança No futuro da nação Muitos de seus ex-alunos São líderes Chave de várias indústrias Novos alunos São escolhidos por meio De processos de observação Mas Os responsáveis por essas tarefas são O INEP O MEC Os professores da Hope Speak Academy Que atuam como educadores e pesquisadores de talentos A Hope Speak Academy não é uma escola de talentos apenas É também uma escola para pesquisar talentos No entanto Nos últimos anos A Hope Speak Academy tem sofrido um declínio no financiamento Caso continue assim A academia acredita que não vai conseguir avançar nas pesquisas de talentos Então eles decidiram implementar um novo sistema Departamento O que? Ao contrário do departamento principal Que procura os alunos O departamento reserva utiliza o exame geral de admissão Uma faculdade normal foi contratada e ficou encarregada em cuidar do departamento reserva As taxas de exame do departamento reserva são bastante altas em comparação com a maior parte das escolas secundárias No entanto A Hope Speak Academy recebeu um fluxo intermediário de candidatos A Hope Speak Academy estava disponível para proibir o seu talento Pessoas que só se importavam com a marca Com isso A Hope Speak Academy conseguiu arrecadar fundos consideráveis e iniciou novas pesquisas de talentos Com o objetivo de criar seu desejo mais precioso Um verdadeiro gênio que se tornaria a esperança da humanidade Mas quando eles pensavam que tudo estava indo bem O incidente sem precedentes aconteceu O incidente que desencadeou a tragédia do maior, mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade É isso mesmo Esse foi a tragédia da Hope Speak Academy A Hope Speak Academy foi prejudicada por esse incidente e foi forçada a fechar Fim O final foi tão repentino como um mangá que foi cancelado na metade Nem um mangá, anime também Vocês já viram a segunda temporada de One Punch Além disso, essas frases mencionadas no final desse mangá A tragédia e o incidente da Hope Speak Academy Esses nomes são tão melodramáticos Não tem como esses incidentes terem acontecido Certo Esse mangá só menciona os nomes Então Eu realmente não sei os detalhes, mas Não, espera Seria um desperdício de tempo pensar em coisas que não fazem sentido Mas isso é verdade, Cosme Você tem que saber disso Mais importante Descobrir algo Por causa desse mangá Departamento Reserva Esse departamento foi construído apenas para arrecadar fundos E eu era um daqueles estudantes do curso Reserva, certo? Ah, que coisa estranha Ah, você aqui de novo Ah, coisa estranha É você, é claro Ah, o que? Eu sou... Por que você esqueceu de que fazia parte do departamento Reserva? A Fundação do Futuro só removeu as memórias da sua vida escolar, não foi? Mas você deveria saber Mesmo antes de entrar Que você não tinha talento, certo? Ah Então Eu acho estranho que você realmente tenha esquecido de algo assim também O que você quer que eu diga? Eu não tenho talento, tá? Hum, baseado em minha suposição A Fundação do Futuro queria esconder o fato de que você era um ser Sem talento dos alunos Reserva Ou você voluntariamente selou suas memórias de si mesmo Ah Você queria estar confiante de si mesmo, então Você queria esquecer tudo que te envergonhava Sabe, quando os seres humanos experimentam o trauma Às vezes eles apagam suas memórias do que aconteceu Isso acontece com muita frequência Não que eu saiba de alguma coisa sobre isso Você tá dizendo que é minha culpa por ter esquecido Tenho certeza que não foi nada disso Quando as coisas ficam inconvenientes Você sempre fica com raiva e tenta ignorar Bem, isso já era de se esperar de um estudante do curso Reserva Ah Valeu por me deixar mais pra baixo, monocuma Que diabos acabou de acontecer aqui É Enfim Conseguimos mais uma Pera, a gente conseguiu uma Truth Bullet É isso Eu quero o armário Daquele caso da Kyoko, não foi? A gente conseguiu uma Truth Bullet, cara Não me disse que vai ter Ai, é claro que vai ter, né? Toma no capítulo 6 É o capítulo final Isso não tá nada legal, cara Cozera tá Perto de ficar feia Ah, pra hoje eu posso ir agora Tem algum outro lugar novo pra eu Que não seja bugado, talvez Oh, meu pet O que que houve com o Shichimi? Não! Não! Shichimi, não, cara Não, pera Eu tô errado Ah, Shichimi Eu cuidei tão bem de você, cara Eu até deixei o lugar igualzinho Ok, monocuma Agora você me paga Esse corredor é Meio assustador Você não viu nada Caso eu soube que o meu pet morreu Não posso ir em lugares que eu deveria É como se Alguma regra estivesse sendo aplicada Seu motivo É como se houvesse uma parede invisível Ou algo assim É isso aí, Caso eu O que que eu faço agora? Uh, pera Abriu essa porta aqui Não tava dando pra acessar ela antes Tava? E a sua hora sumiu Ela deve tá fugindo do Casuíche Oh, outro livro Ok Ah, isso é outro mangá Está deitado em cima da mesa Esse é Mangá Mangá para idiotas O incidente da Hope's Peak Academy O incidente da Hope's Peak Academy Também não foi mencionado naquele outro mangá É por isso que a Hope's Peak Academy Foi a falência e Foi o gatilho para o mais terrível E trágico evento da história da humanidade Então esse livro vai contar isso Se eu ler esse mangá Eu vou entender um pouco mais Sobre esse incidente É o que vamos descobrir Uau Peguei o mangá na mesa E comecei a virar as páginas Para ver o que eu poderia entender Sobre um evento Conhecido como O incidente Da Hope's Peak Academy Isso é uma palavra muito longa Uma frase muito longa A história fez uso pesado De desenhos atualizados E estilizados Representando personagens E resolvendo mistérios O que está escrito aqui é Como o nome sugere O incidente da Hope's Peak Academy Ocorreu na Hope's Peak Academy Uau A pessoa chave desse evento Foi um estudante chamado Izuru Izuru Kamakura Izuru Kamakura Izuru era um gênio Conhecido como símbolo da esperança A Hope's Peak Academy Usou todos os recursos Para desenvolvê-lo Ok Supostamente Izuru era um gênio Entre os gênios E possuía vários talentos Empunhando talentos superiores Para a esperança da humanidade A academia se referiu A Izuru como o Super colegial esperança Uai Esse não era o posto do Makoto Ah Para proteger tal talento raro A academia escolheu por Completo todas as evidências das origens E identidade de Izuru Ok Agora eu estou bem confuso O Makoto não era a Suprema Esperança Eu lembro disso Por causa disso A maioria dos estudantes da academia Estavam completamente inconscientes Da existência de Izuru Mas Izuru Que era conhecido como símbolo da esperança Foi responsável por um incidente horrível Treze alunos do conselho estudantil da Hope's Peak Academy Entre os melhores e mais brilhantes Foram brutalmente assassinados por Izuru Ok Esse não é uma conta É impossível Do Big Mac ter feito isso No entanto O incidente não terminou aí A academia tentou proteger os talentos superiores Do Izuru E ocultou o incidente como se nunca tivesse acontecido O que? Contudo Uma certa estudante começou a trabalhar em segredo Para usar esse incidente a seu favor Uma estudante? Essa estudante descobriu o que a academia fez E tornou esse conhecimento público Ela despertou a fúria dos estudantes do curso reserva Que estavam insatisfeitos com a forma como eram tratados E a revolta começou É que eu tô pensando que ele E isso Anunciava a destruição da Hope's Peak Academy E isso é tudo sobre o incidente da Hope's Peak Academy Eventualmente Esse evento levaria a esse incidente devastador e terrível Um incidente que seria conhecido Como o maior, mais horrível E mais trágico evento da história da humanidade Artigo citado de Danganronpa Zero Danganronpa Zero? Ah, ele disse o nome do jogo Com um suspiro pesado Eu fechei o mangá Eu Deveria acreditar nisso Não há como 13 pessoas terem sido mortas na Hope's Peak Academy Mas aconteceu, você não Mas que ironia Um gênio conhecido como Super Colegial Esperança causou um incidente tão horrível Um talento como esse é muito real para a sociedade É como tentar comprar suco com uma barra de ouro Eu só te faria isso Você deve ter tido sorte por ser um incompetente Droga, ele sempre tem que me levar ao lado ofensivo Ele sempre me irrita seriamente Mas Super Colegial Esperança O Nato mencionou isso antes também Mas parece que Isso significa algo completamente diferente aqui O que o Nato disse foi o verdadeiro significado da esperança Mas para isso Esperança significa simplesmente um talento Mais importante Um gênio que possui vários talentos Gostaria que ele tivesse me dado um desses talentos Então eu não precisaria estar no departamento reserva Ah, regime Isso mesmo O departamento reserva Aqui diz Que os alunos do curso reserva do departamento começaram a revolta Então eu Oh oh Eu era O participante dessa revolta também Espera, ele era o Não Isso é impossível Não tem como Não tem motivos para fazer alguma coisa assim Ele fez a revolta Daquela imagem que a gente viu na Grompa 1 De todo mundo na cidade quebrando tudo O mágico era do Monokuma Nem ferrando o Hajime O maior, mais horrível, mais trágico Eu vi a toda a história da humanidade É um incidente muito pior, certo? Que tipo de incidente foi esse? E quem é essa outra estudante? Uma certa estudante que secretamente usou o incidente ao seu favor Quem é essa? Eu acho que sei quem é a Hajime Uma velha conhecida nossa Esse incidente está realmente confuso Mas tudo que está fazendo é levantar mais questões Os mistérios continuam se acumulando Cara, está tudo ficando louco por aqui, mas Ok, vamos seguir O que mais tem para ver por aqui agora? Não tem como as coisas ficarem piores Digo, eu já perdi meu patch e tudo mais Será que tem como acessar agora ali o laboratório? Uh, tem! É um laboratório? Isso é um laboratório de biologia? Não sei, enfim É um laboratório, ok Será que os corpos ainda estão... Meu Deus, seria bizarro O que diabos está com essa sala? Está muito frio aqui É como se eu estivesse em um freezer ou algo assim Se eu ficar aqui parado, eu posso acabar morrendo Melhor me apressar com a investigação para que eu possa sair logo daqui Ok, então abre esse livro Cara, eu estou com medo dos corpos ainda estão ali Que livro é esse? Mangá para idiota, uma arma mais horrível, mais trágico, evento da história da humanidade Eu estou realmente frustrado Eu estou realmente intrigado Será que tem cadáver ali ainda do pessoal? É ruim de imaginar isso Mais terrível, mais trágico, evento da história da humanidade Que incidente foi esse? Acho que isso tudo pode ter sido inventado Não, não foi, Rogime Que saco Eu virei as páginas do mangá e esperava que estivesse certo Uma história sobre os personagens desenhados que se envolveram em incidentes tão horríveis Um incidente conhecido como O maior, mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade Será que os personagens foram ridiculamente desenhados porque o incidente em si foi tão grotesco? Eu não sei, mas eu estou com medo dessa arte Enfim, o começo desse mangá assustador começa com essa frase Ah, Jimmy, lê logo mais rápido, tá frio! O incidente da Hope's Peak Academy foi simplesmente um gatilho Era esperado que a revolta dos alunos do curso reserva desencadeou o início do Incidente da Hope's Peak Academy Fosse resolvida rapidamente, mas A situação continuou a piorar O movimento começou a se espalhar por toda a internet e formou uma próspera comunidade online A comunidade não estava limitada a estudantes Pessoas de várias raças e nações começaram a participar Mas o movimento não se limitou apenas a internet e começou a espalhar e correr o mundo real Quando o movimento começou, era indistinguível de qualquer outra demonstração inspirada à agitação social Indistinguível, ok Eu sou bom em português, eu sei Mas quando se espalhou pelo mundo, certas anormalidades logo vieram à tona Os fins e os meios haviam desaparecido e a destruição arbitrária tornou-se seu único objetivo Os fortes massacraram os fracos Os fracos mataram os mais fracos que eles E logo, os fracos formaram facções para brutalmente assassinar os fortes Enquanto a violência e as mortes continuavam a se espalhar O choque de suas ações começaram a desaparecer Como se o tempo estivesse regredindo na época mais remota Quando mortes sem sentido eram algo normal A mídia estava super saturada com as mortes até o ponto em que as pessoas as assistiam Enquanto desfrutavam das suas refeições Quando o mundo percebeu o que havia acontecido Era tarde demais para impedir Cara Uma sensação de imenso desespero começou a se espalhar e acabou engolindo a todos Atos de terrorismo e golpes de estado começaram a ocorrer em todo o mundo Uma guerra travada em nome do desespero Uma guerra que não se lutava por ideais, religiões ou ganho pessoal Apenas pela guerra Pura guerra E por causa disso Não havia como parar ela Como seria possível um movimento iniciado por estudantes do ensino médio progredir para um cenário tão desesperador A única explicação é a existência de uma determinada organização Leal a uma certa estudante que deixou sua marca na Robespeak Academy Um grupo conhecido como Super Colegiais do Desespero Meu Deus é a Junko Em vez de usar seus talentos na Robespeak para o bem da esperança da humanidade Eles usaram para o bem do desespero da humanidade Eu estou com um mau pressentimento Níderes da sociedade usaram sua influência para fazer lavagem cerebral nas massas e espalhar o desespero Programadores de tecnologia experientes escreveram um software para espalhar o desespero Os poderosos influentes criaram novos valores morais para espalhar o desespero E com isso eles criaram a tragédia O maior, o mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade Enquanto os Super Colegiais do Desespero existirem O desespero que envolve o mundo nunca acabará A tragédia nunca acabará Meu coração estava acelerado no meu peito Mas meu corpo já estava congelando E tudo por causa dessa sala O maior, o mais horrível e mais trágico evento da história da humanidade Com certeza isso foi tudo inventado Não, não foi! Meu Deus! Quer dizer, se isso realmente for verdade Então o que seria isso que está acontecendo no mundo lá fora? Minha família Meus amigos A loja de conveniência que frequento A livraria próxima O restaurante favorito O que aconteceu com eles? Ei, você está seriamente gritando com o mangá? Sua loucura não tem tamanho, viu? Vou te contar Quem iria gostar de ler algo assim? Quê? Você não gosta de mangás? Um estudante do ensino médio que não gosta de mangás É como uma dama de escritora que não gosta de comer doces Chega! O que diabos é esse mangá, idiota? Pensei que você obviamente saberia sobre um evento tão horrível que destruiu o mundo Mas... Para você não se lembrar disso Quanto desespero! Isso é culpa da fundação no futuro, no entanto Você pode agradecer a eles por roubarem suas memórias em escola O incidente que aconteceu durante esse período foi completamente apagado do seu cérebro Esse incidente realmente aconteceu? E... Eu realmente esqueci disso? Não tem como isso ser possível! Quantas vezes eu tenho que te dizer? Todas as pistas aqui são reais! Por favor, entenda Eu estou torcendo por você Se você não aprender tudo o que há para aprender sobre o mundo lá fora Vai acabar sofrendo Só quero te ajudar para que você possa viver de acordo com o mundo atual Eu não acredito em nenhum pingo do que você está falando, mas... Então é assim que é É isso que ele quis dizer com aquilo que ele disse no começo Bem, como diretor estou com opiniões divididas, sabe? Por um lado, eu estou muito feliz que vocês finalmente vão se formar Mas por outro, eu estou preocupado de que vocês vão se dar bem no mundo lá fora É por isso que eu estou pensando em contar a vocês como é o mundo do lado de fora Antes de tomarem uma decisão Se vocês querem deixar a Energemon Walk Ou ficar aqui Ele está tentando nos fazer sentir desespero em relação ao mundo lá fora Então vamos querer ficar aqui nessa ilha Mas não tem como fazer exatamente o que ele quer Desespero como esse simplesmente não pode existir O mundo de fora deveria estar cheio de esperança Assim como agora Talvez... Não! Com certeza é isso! Eu não tenho tanta certeza, Rajmi O final de dar roupa 1 Não foi Se esse incidente realmente aconteceu ou não Que diabos é esse grupo de super colegiais do desespero? Se eles são, aliás, uma certa aluna que guiou a Hope's Peak Academy A sua destruição Então eles estão conectados com a tragédia e o incidente da Hope's Peak Academy Além disso Essa organização não é apenas uma pessoa a mais Um grupo de pessoas Mas se eles são conhecidos como super colegiais do desespero Eles são estudantes do ensino médio, certo? Bem Se eles foram realmente capazes de fazer isso Então eu acho que é por isso que eles foram chamados de super colegiais Então... Os assassinatos em que estamos envolvidos também estão ligados a isso Essa loucura, cara Não estou mais conseguindo suportar esse frio Eu vou morrer aqui Estou no meu limite Eu preciso sair daqui logo Primeiro de frio Sair correndo para fora da sala de refrigeração Espera! Não! Não! Tinha um monocomo ali debaixo da mesa Eu queria pegar Embora... Ah, enfim Ufa Essa foi um pouco Eu quase congelei até a morte Então... O que eu deveria... Para onde eu deveria ir em seguida? Ah... Eu não sei Tem mais alguma coisa nesse andar Eu realmente queria acabar com esse andar todo logo agora Ah... Ah, tem essa porta aqui Ah... Que decisão difícil Eu termino esse episódio aqui Ou eu deveria... Eu acho que só falta essa porta Não é não Tem outras portas mais Ah... Eu quero terminar esse episódio Mas ao mesmo tempo Eu não quero Eu quero terminar o andar No episódio Ah... Vamos na porta Vai Que se dane Eu vou me arrepender depois Cara, eu já estou cansado Minha voz já não aguenta mais Mas tudo bem Ah... Você de novo Não É melhor eu ignorar ele Vou fingir que eu não vi Ok... Ah... Quando eu entrei nessa sala Aquele urso bastardo Apareceu de repente aqui Ele continua olhando pra mim E eu me pergunto um motivo Seja o que for Vai ser uma droga Então eu vou deixar você lidar com isso Não tem como lidar com esse idiota Não... Não, pera Eu também estou ignorando ele Eu não quero Eu também estava brincando de ignorar o Monokuma Mas se não é o Rajme Olha quanto tempo Tá tudo bem? Está tudo bem, certo? O que você está fazendo aqui agora? Bem... Havia uma outra coisa Que eu precisava contar Tijijiji Eu sou cansado de desenhar mangás então Você não se importa Se eu te contar em voz alta, não é? Você deveria ter feito isso desde o início Nunca quis dizer São mangás idiotas Não, eu ia forçar muito a minha voz Um estudante de ensino médio Que não gosta de mangás Como um lutador de sumô Ah, calma Eu estou realmente ficando farta De suas tagarelices Se apressa me diga logo o que você quer Uhuhuhu É sobre essa informação chave Que você estava esperando Há muito tempo What? Surpresa! É sobre os super colegiais do desespero O que? Aham Mesmo que o termo super colegial desespero Se reflita em um grupo hoje em dia Era originalmente o título De uma garota do ensino médio Que era a pessoa mais poderosa E temida do mundo Uma garota do ensino médio Senhorita Junko Enoshima Junko Enoshima Junko Enoshima Vamos lá A antiga super colegiais do desespero Ela criou um desespero Repleto de charme e beleza E criou um super colegiais do desespero Uhuhuhu Havia uma pessoa realmente terrível Naquele grupo Espera um segundo aí Não sei o que são esses super colegiais do desespero Mas Não é tão fácil formar uma organização Não há como as pessoas se juntarem A essa organização fodida Que foi criada por uma garota de ensino médio Eu também concordo com você Fui rico Mas no fim das contas Ela realmente era poderosa Humanos obcecados com uma filosofia Têm um poder estranho para atrair os outros É uma característica compartilhada por muitos líderes famosos ao longo da história Certo? Não há nada de estranho nisso Isso é verdade para a senhorita Enoshima Com a sua capacidade carismática de atrair pessoas Ela até influenciou aqueles dos mais altos escalões do poder Suas conexões foram a principal razão Que o incidente ter tornado a tragédia em primeiro lugar Então Ela até recrutou pessoas que teriam estado em posição de neutralizar a ameaça Então Qual era o propósito dela? Ah Como é que é? Como eu disse Por que ela causaria esse incidente? Isso não faz sentido Ela tinha um propósito Não tinha? Não tem como ela fazer o que ela fez sem nenhum propósito Foi o desespero da Junko Enoshima Para Junko Enoshima O desespero não é sobre propósitos, conjuntos de princípios, modo de vida ou um instinto O desespero é o que define Junko Enoshima O desespero é o que define Junko Enoshima como Junko Enoshima O que você está dizendo? Eu sou um bicho de pelúcia E o Hajime é o humano É exatamente isso Junko Enoshima é tão cheia de desespero que para ela tudo é desespero Viver, morrer, comer, amar Para ela tudo é desespero Mas Que diabos significa isso? Qual a sua força esmagadora de personalidade? Junko recrutou os super colegiais de desespero um por um Ela controlava o seu desespero tirando vantagem do seu amor, ódio, rancor Qualquer coisa na verdade O desespero da Junko é muito mais terrível do que qualquer outro Essa ideia tinha sido batida em suas mentes E assim, os super colegiais do desespero que haviam sido recrutados Se tornaram nada mais do que aprendizes da Junko Todo o desespero fosse próprio ou de qualquer outra pessoa Era dedicado a Junko Enoshima Assim como crentes fazendo oferendas ao seu Deus Como uma mãe fornecendo comida para seus filhos Eles dedicaram todo o desespero para que pudesse escapar do desespero Tudo em nome da Junko Enoshima Por exemplo, eles mataram suas famílias e amigos E até destruíram seus corpos através de mutilações implacáveis What the fuck? E por mais desesperador que isso possa parecer Eles acreditavam completamente que era algo que eles tinham que fazer Não tem como essa loucura ser possível Você sabe sobre os últimos dias dos alunos do curso reserva Durante o incidente da RoboSpeak Academy? Últimos dias? Em outras palavras A Junko tem o poder de mudar o valor das pessoas Isso também se aplica para as pessoas famosas ao longo da história Ei, o que você quer dizer com últimos dias? O que aconteceu com o departamento de reserva? Of course Eles cumpriram seu papel como membros descartáveis Eles acreditaram no que precisavam fazer E assim, os dois mil trezentos e cinquenta e sete estudantes do departamento reserva Cometeram suicídio em massa Su-suicídio em massa? Todos os dois mil trezentos e cinquenta e sete alunos Ups! Não foram todos? Uma pessoa foi exceção Uma pessoa foi exceção? Como é de nós? Então... Sou eu? Eu não acredito nisso Não tem como eu acreditar nisso Como assim? Super colegiado de desespero Junko Enoshima Isso não me assusta Quer dizer... A Junko Enoshima já está morta Hã? Pera, como que ele sabe disso? Uou! Uma Truth Bullet com a cara dela? Seis chances Meu Deus Meu mau percepimento Foi o Enrico Como assim? Como que você sabe disso? É verdade o que você disse? A Junko Enoshima Está realmente morta Bem, ela está, mas... O quê? Você não viu? Viu um livro chamado Mangá para Idiotas Vida Escolar Mortal Naquela sala de aula sangrenta Arrola... Sala de aula sangrenta? Não, espera O que você disse Sobre a Vida Escolar Mortal? Pera, esse é aquele livro? Como os assassinatos Que estávamos envolvidos Esses foram assassinatos Que aconteceram na Hope's Peak Pelo que eu me lembre O Master Mind Tirou a própria vida Porque os estudantes Restantes trabalharam duro Para derrotá-la Sim Isso foi o que aconteceu A Vida Escolar Mortal Acabou falhando no final Como resultado Os seis alunos Que sobreviveram Conseguiram escapar Da academia Para o mangá que fala Sobre a Vida Escolar Mortal Foi desenhado com muitas imagens Bobas e piadas idiotas De acordo com isso A mente por trás Da fracassada A Vida Escolar Mortal Era Junko Enoshima O Master Mind Tirou a própria vida O que significa Que a Junko Enoshima Está morta Certo Monokuma Acontece que a Vida Escolar Mortal Fazia parte daquele incidente O maior Mais terrível E sei lá o que Junko removeu as memórias Dos ex-alunos Da Hope's Peak E forçou eles A se matarem E ex-alunos Da Hope's Peak E ela removeu As memórias deles Assim como a gente Aparentemente Tudo estava sendo filmado Por câmeras de vigilância E transmitindo em todo o mundo Igual está sendo na ilha Há sempre o limite Para ser um idiota cruel As câmeras de vigilância Estavam transmitindo tudo Os estudantes da Hope's Peak Academy São amplamente conhecidos Como símbolos da esperança Forçaram as pessoas A verem esses símbolos da esperança Matarem uns aos outros Por motivos de sobrevivência Eles estavam tentando preencher Com o desespero Todo mundo que estava assistindo A transmissão Isso é totalmente ridículo Mas esse plano confuso Foi interrompido E a Junko E a Junko E a Junko E a Junko Falhou Junko perdeu Para os estudantes Que ela aprendeu E depois de ser superada Pelo desespero Que ela criou Ela tirou A própria vida Então A Junko Não existe mais Certo Monokuma Não importa O quão terrível Ela seja Não há razão Para temer Alguém Que já está morta Se a história Do Monokuma É verdade Ou não Isso não importa Junko O Noshima Não está mais viva Então Quem é O nosso inimigo Monokuma WTF Se a Junko O Noshima Está morta Então Os restos Dos super Com o desespero Estão por trás disso Os cernos Da Junko Estão realizando A sua vontade Senhor Eles estão controlando Monokuma Essa é a única coisa Que eu consigo pensar Quer dizer Os assassinatos Em que estamos envolvidos Lembram a vida escolar mortal Eles são A vida escolar mortal Nem eu Não sei quem diabos Está imitando a Junko E nos fazendo passar por isso Mas Uma imitação É apenas uma imitação Não é Não é Se os ex-alunos Da Rose Peak Conseguiram derrotar A real Não há como Perder-os Para um imitador É Não sei Mas se isso realmente É uma imitação Essas câmeras de vigilância Também são Quer dizer As câmeras De toda a ilha De Jabberwalk Elas estão transmitidas Para algum lugar Assim como As câmeras de vigilância Durante a vida escolar mortal Será que é aquilo Das pessoas Que Comiam Enquanto Assistiam As pessoas Morrerem Cara Isso é loucura Outra Três balas Com a cara Da Junko Eu estou com Eu estou com uma sensação Muito ruim Monokuma Fala alguma coisa Grande Rajmi Agora você já sabe Totalmente Sobre essa história Certo? E daí Tem algum problema Com isso? Bem Eu realmente Queria orientar você A ler a versão No mangá Já que eu tirei um tempo Para desenhá-lo O que você vai fazer? Abre Eu vou marcar o evento Como feito Marcar? O que isso quer dizer Marcar um evento? O que vai acontecer Se você fizer isso? Um passo De cada vez Você está chegando Perto de completar A rota Do meu personagem Você está falando Coisas sem sentido De novo agora Então agora Vou fazer o meu melhor Por vocês Vou te contar Tudo o que eu sei Incluindo informações Do lado de fora E do lado de dentro Vou marcar os eventos Imediatamente Ok Eu realmente Não estou entendendo Isso daqui Cara What the fuck Vamos sair daqui Será que tem mais Alguma outra sala Para a gente explorar A não ser que Oh shit What the fuck Mudou para um corredor Diferente de novo Isso foi bem repentino O que aconteceu? Para algo ficar assim Não Já decidi Que não vou mais Surpreender Me surpreendeu Com essas coisas Diga para você Eu ainda estou surpreso Não há tempo Para me surpreender Com isso Ok Quarto andar Certo Estamos indo Estamos indo na ordem Eu acho Enfim Eu acho que agora Esse é o bom momento Para terminar esse vídeo Pessoal Eu espero que estejam Ansiosos para o próximo episódio Agora eu quero agradecer Agora eu quero agradecer Os membros do canal Deixa eu pegar aqui Minha vasta lista de membros Muito obrigado Guia, Spider e Pana Pop Por se tornarem membros Fatal Thief do canal Seja um Você também Ok Muito obrigado Para assistir esse episódio E eu vejo vocês no próximo Onde desvendaremos Mais mistérios Da Hope Speak Academy Até mais Meu Deus Patal Thief Tchau